Salve galera, beleza? Halk Gaming na área e estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tec. Estamos aqui com a Gabi. E aí galera, beleza? E fizemos um capítulo aqui já pegando o artefato no canal dela. E a gente achou uma megalânia, galera. Deixa eu equipar aqui a escuba para conseguir entrar aí. Estou querendo domar essa megalânia, já trouxe aqui 5 kibals, que seria para uma level 150, que eu não vi o level dessa megalânia. Porque para o macaco você tem que ter megalâneas. E tem que domar, não tem jeito. Você tem que criar e o filhote vai vir com o item que faz o... é o macaco, claro. É uma toxina. É uma toxina do macaco mesmo. Macaco. Então não tem jeito, vão ter que domar essa megalânia aí. Os itens requeridos para você fazer o macaco nível 2 e nível 3, galera, é a toxina de megalânia. E aí você precisa, quando o ovo dela quebra, dentro do filhotinho vem uma toxina. Então a gente vai precisar de um casal de qualquer jeito. Então, não precisa nem ficar adulto. Quando o megalânia... Ah, não, velho. Calma aí, calma aí com o bugueiro. Olha quem respawn é esse aqui, velho. Mata ela, foca nela. Foca a artubuleira. Morreu. Vai morrer. Não? Sim, velho. Talvez deu ruim aqui. O artubuleira quebrou nossa armadura. E aí, galera, vai ser assim. O falco vai domar uma megalânia agora. Quando a gente deixar outra, a gente doma também. E a gente vai fazer aqui uma criação de megalânia para poder pegar as toxinas. Tudo isso, galera, que a gente está trazendo são passos para a voz dela. Nossa. Então, vocês ficam de olho que a gente está trazendo passo a passo do que é. E a gente vai precisar com essa voz, né? Eu acho que eu fiz aquela caverna com o seu. Hum? Acho que eu fiz aquela caverna com o seu terror verde. Por quê? Porque eu lembro que eu estava com a minha e eu tinha 800. E olha o dano diferente. A gente fez com o terror verde trocado aquela vez. Legal. Sim, porque olha o dano a diferença. O seu batia 200 e o meu batia 196. Agora o meu está batendo 269 e o seu batia 244. Por isso que você falou, nossa, o meu está com 100 mil de... E eu vi que esse aqui estava novinho. Falei, caramba, que estranho. Que tipo, o meu terror verde é bem mais velho que o seu. Mas a mãozinha estava aí, Hulk. Não, mas olha a diferença do dano. Olha, esse terror verde agora aqui está com 189 mil de... E ele está com 180 mil. É, a gente trocou o terror verde. Por isso que ele está se matando por uma topia. Desde que você foi embora com o meu e ainda falou, eu estou com o seu, estava com o começo. É, desde o começo. É, desde o começo, a gente trocou. Ó, lembra a galera que para entrar aqui tem que ser com escuba, né? Sim. Sem escuba aqui não vira. A gente fez o dano agora, está muito mais rápido de matar os bichos. Apanhamos de burro. Sim, apanhamos de burro. Caraca. Acho que está para cá, né? Para a esquerda aqui que a gente virou. Aí tinha aqui a piscina das... As águas vivas. Águas vivas? Águas vivas não, é... Sagisuga? Na espalha do meu vencedor. Ah, se eu sair primeiro. Já começa. E nem essa piscina, é a outra piscina. Não está vendo a luz, ó. Ah, ele pegou. Pegou? Então quantas águas vivas pegaram o seu terror burn? Não, o terror burn foi do meu terror burn. Não é água viva, Rocky. É, ô caramba. É sanguessuga. Que só da água tem vida esse negócio. Vem aqui. Estou com um bagulho também aqui. Vou usar uma recuada para tirar. É, parece um pra ele mesmo, é esquisito. Aham. Lembrem, galera. Tire esse negócio do seu bicho. Porque se deixar ele com ela, ela vai sugar o seu bicho até a morte. É, aí a pessoa esquece que o bicho está aí. Quando lançou essa... Sanguessuga? É, eu ouvi. Quase pegou a vida de novo. Quando lançou essa sanguessuga aí, a galera não sabia. Eu já vi Gigano morrer com esse negócio. É porque se você deslobe com ela pendurada no seu bicho, Eu acho que ela vai ficar comendo ele até o lugar de novo. É isso aí. É, a gente desceu ali. Para a lateral aqui, Rocky. Não foi aqui, ó. Vamos andar. Uma hora a gente chegar naquele lugar. Acho que era aqui, ó. Olha o dor vermelho. É ali na frente, ó. É desses ovinhos esquisitos, não é? Aqui, ó. Já vi ela. Já viu. Por que não vai, não viu? Ah, é verdade. Nossa, está pisando que está na direita. Vai ter que matar todos os seus bicho. Ó, já viu o trope vermelho, cara. É muito rápido que spawn aqui, né? Eu falei que era bom deixar uma casinha aqui. Ah, ó. A gente tem um espaço aqui para trás. Vamos vindo para trás aqui, Sparando nela. Vamos que eu vou, ok? Ixi, será que eu posso tirar a Pai de Pata? Por quê? Não posso. Por que que eu vou, desse bicho? Mas tem muita linha lá na frente. Tem muita coisa ali. Então, mas eu ia puxar... Ela ia vir correr para cá, entendeu? E a gente... Eu ia agrar ela para o lugar onde a gente já veio, já passou. Além que eu posso tirar de cima do my Turver Bird. Uhum. Ela é rápida. Não. Ah, meu Deus. Ela vai me dar febre. Não. Não. Ah, bugou, bugou. Tá caindo eu acho já. 95. Caiu. Boa, boa, boa. Nossa, se dar H eu perdi mais. Oi? Parece alguma coisa. Parece alguma coisa. Será que o narcopo narvático? Não. Não, tá na parte de fora. Tá no medo. Tá comendo tudo, galera. Tá comendo a Neurita. Galera, Megalânia vai. Ó, mostra a toxina aqui que você derrubou ela e dá a toxina. É, galera. Aqui ó. Toxina de Megalânia. Só que assim, galera. É muito difícil a gente achar a Megalânia por aí... Como é que fala? Selvagem? Selvagem. Por isso que a gente não queria. Só tem dentro de caverna. Então... A gente tem que pegar e ir derrubando aqui, né? Então do teu porco esse bicho era? Uma opção é você ficar derrubando ela dentro de caverna. Mas toda vez que você faz um filhotinho você não precisa deixar ele nem adulto. Na hora que ele estourar do ovo... Eu vou esperar que fica 100 de... não. 600? Eu boto logo 100 de uma vez. Eu vou dar uma olhada aqui na dozex. Relaxa que eu já tô dando uma olhada ali. Ahn... O meu conselho é... Tenha... Cria umas 3, 4 enfermeias. Deixa elas ficar adulta. Porque quando você for fazer boss... Você já bota 4 ovos pra chocar e já pega 8 toxinas, sabe? Sim. Passa a gente nem só essa célula, né? Aquele trap ele vai ter bastante. Isso. São 3 quibals, 95. Não. Não. 4 quibals. 4 quibals? Caraca. Diferencia só eu. 95, né? É. Sim. Diferencia bem pouquinho de 150, cara. Sim. E... Quantos narcóticos vão ser? Peixe entre 15. Então vai ter que dar duas dosadas, né? Tempo do entorpecimento dará 1 e 35. E default em 28 minutos. Entendi. Ó, dá tempo pra gente pegar o drop ali... E voltar pra dar uma olhada. Vem. Tu acha? Sim. Tá. Deixa explorar uma olhada. Tempa. E lá. Não é a primeira vez que você errar. Falta um, tem um monte de tempo ainda. Acho que não é metade de letra portuguesa. Será que tem mais alguma, Sangsuga? Tem um em mim. Vou pegar aqui. Veio o Sela de Parássia. Ah, legal. Tinha ainda. Pegou uma Tower Bird. Hã? Sangsuga pegou uma Tower Bird. Ah, eu também. Agora eu vou ter verdade. É, isso é mesmo. É como eu sou aqui e vi a minha caverna. Acho que eu vou ter um dos dois. Eu achei que era caverna e tá aqui. Então, é que eu vou ter um dos dois aí. Confundi tudo. Vai passar um Sela de Parássia. Boa. Só que não é plataforma, né? E uma BP de Moça Saura. Eu também. E no seu vídeo, tipo, a gente só deu uma voltinha e voltou aqui e já tinha outro drop vermelho. Vermelho? Parece que tem até um farm locão aqui pra fazer drop vermelho. Deve ter medo. Beleza, galera? Então eu vou dar um cortezinho aqui enquanto a gente doma aqui porque vai demorar aqui ainda, né? Tem duas dosagens aqui de narcótico. Então quando for aí pra colocar comida eu volto aqui com vocês. Então, galera, já dei uma narcotada aqui na nossa Megalânia. Então eu vou aproveitar por enquanto que ela tá tirando uma sonequinha aí e vamos pegar o drop lá e já faço dois capítulos em um. Já terminando essa caverna aqui então. Bora lá. Parte. Artefato não tá indo. Artefato. Você balou droga. Eu tô meio bugado hoje. Como é que os bichos... Caramba. Só ganha os Meganeuro presos pela terra da aranha. É, ó. A aranha tipo atira na gente e consegue acertar. Ai, ó. Ó o tanto de Meganeuro presos aqui na terra. Aham. Engraçado, cara. Artefato. Ah, quebrou. Que da mãe, cara? Não, foca não. Fica não. Fica não. Fica não. Perdi uma espuma já. Não, por aqui não. Da raiva que a Meganeuro tem um Poison que tira seu... Tira sua estamina. Ah, e lembra a galera também, Raul? E não tem como dar uma bicha de caverna no arco, menos a megalônia e a megalossauro, porque eles são bichos de sapinha em caverna. Sim, tipo essas chatinas que se derrubar leva 300 aí. Ah, só tem uma chatina 300, não vai não. Não vai dar pra domar isso. Porque é bicho que tem fora da caverna também. Qual tanto de megalossauro. Sapinha aqui faz a limpa, né? 10k de cimento espaço. Sabe o que era legal? Era com um botão semi pra acompanhar, né, uma vez. Então, esqueci. Dá pra formar um cimento louco aí. Só um sapo com o piso. Vem andando pra recuperar minha estamina. Se quebrar isso aqui, vou ter que estar que nem doido pra sair da caverna. Pra aqui, né? Aí, galera. Vamos levar aqui, aproveitar que tá aqui, né? Então, vamos levar já um monte de artefatos aí pra casa. Pegamos dois daquele dia. Vou pegar mais dois agora. Na verdade, só mais um, porque demora um tempo pra dar dois spawns. Eu já tô com três, né? É, três artefatos. Tá ótimo. Três artefatos aí. Três artefatos aí. Três artefatos é três bós, né? Beleza. Aí tem um probleminha aqui meio grave, galera. Acontece. Como o bicho quebrou minha armadura, ela tem um tempo de duração. Eu não vou conseguir ficar pra sempre com essa escuba. Ela vai gastando, porque é uma escuba, né? Se eu tirar, eu vou começar a tomar dano. Você vê? Ó, comecei a tomar já um daninho. Vai lá pra acertar aqui, ó. Ainda tem as coisas lá. Opa! Tem coisa gritando aqui. Tem aranha aqui embaixo. Pra spawn no ar. Pra spawn no ar. Pra spawn no ar. Pra spawn no ar. Tá ali certo. Falou! Olha essa aqui, galera. É insano tanto de sangue que tem nesse lugar, cara. Falou pra acertar a tua? Sim, mas eu acho que deve ter spawnado pra trás. Espera. Oi? Porque eu preciso que tu leve uma minha porque eu só tô com meia ainda. Eu não vou poder voltar sozinha, acho que vamos ter que voltar junto. Mas eu só me pegando aqui. Ela vai ficar um bom tempo aí dormindo, porque o narcótico tá subindo ainda. Não, como narcótico, mas vai spawnar bicho aqui. Mas será que ela tá com ela? Bicho de caverna, ataca outro bicho de caverna. Cara, esse carro eu vou ter mais um. Bicho de caverna, ataca outro bicho de caverna, nunca vi isso. Não, bicho deitado. Ah, não bate, não. Não tem diferença ele deitado, é só quando ele vira, tipo, seu. Ah, não, por aqui não, por aqui não, por aqui não, por aqui não. Vamos, solta, solta as... Ah, tem que soltar as... Ela virou? Ela não veio, ela não veio, ela não veio. Só as aranhas viram. Vamos pra lá, vamos por lá. A caverna aqui tem 200 caminhos. Toda, por isso que eu me pego aqui. Ah, é louca aqui. Voa, porque senão já sabe. Não é? E que pega o medo? Vamos na corrida louca? Só corre, porque já vi um monte de artuleira, já vi. Susta a cobra, velho. A que eu tô usando tá na metade, velho. A que eu tô usando tá na metade que eu tropei agora, que ela já tava na metade. Sim. E a outra que eu tava inteira, acabou. Vamos arrumar aqui rapidão, galera, que... Aqui no vilão capítulo da Gabi, a gente botou um fabricator aqui do lado. Essa distância que pode construir da caverna. Pra arrumar aqui nossos itens, velho. Como é calça, tomou dano, velho? Boa. Será que vai dar pra arrumar as calças? Primeira rua, desculpa. Sim. Pega. Ah, a gasolina. Eu trouxe 11, cadê elas? Quando eu tô aqui... Mas você não botou tudo aí? Você que tinha pegado a gasolina. Não, eu falei que eu ia botar pra vocês. Ixi. Aí, complicou. Vamos ter que ir assim mesmo. Tá, então eu vou dar um cortezinho aqui e pegar a gasolina lá, porque... Tem que arrumar esse negócio aqui. Já volto. Beleza, galera. Tinha um contratempo aí. Nosso Terrorbird, infelizmente, se foi. Tive que ir lá na base pegar o Terrorbird. Um das Keebles aqui pra Megalane. Aê, domamos a Megalane. Vamos lá. Deixa ela quietinha aqui. Tem um dropzão ali. Que a... Martupleur aqui... Fez uma brincadeira indesejada com a gente. Tem uns drops vermelhos aqui que é brincadeira que vem. Hum... Como que fala? Uma luzinha. O que é isso? Isso é um ataque de Megalane. Me avisou, pô. Hã? Me avisou? Achei que eu tava vendo. Mas tá vendo isso aqui? Não, tá de brincadeira, né? Para, Megalane! Os bichos estão correndo, eles saem correndo que nem louco. Cadê a cela dela? Ah, lá dentro dela também. Beleza, então. Não, essa correria do morrer, eles morreram aqui. Foi, filha do favor. A sanguessuga viram. Filha da mãe, velho. Eu acertou de novo. Eu não. Acertou o sanguessuga roberto. Mas ela deve estar com sanguessuga também. É, tá? Sanguessugas aqui tão... A gente tão perto do outro, a febre do pântano não passa nunca. É, o único jeito é fazer remédio com outro sanguessuga lá. Me segue aqui. Ela passa, mas a gente não pode falar do outro mesmo. Acho que se matar, acho que sai a febre. Ah, não. Meu Deus. Tem muito sanguessuga. O terror burn tá com 3 nele. Olha a tua Megalaneira. Se ela não te fecheia também de sanguessuga. Eu acho que não sei. Eu acho que não sei. Ah, tem coisa em coisa vinha aí. Não tem terror burn. Para, 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 para. Miserada. Nossa, são milhares sanguessuga. Meu Deus. Meu Deus. Mas eu engoli a Megalaneira. Tira do terror burn. Já tirei aqui. Se eu queria cela, porque o bicho apanha muito sem cela. Mas a Megalaneira também é... O bicho é chato, hein? Olha isso aqui. Fica bugando em tudo, cara. Não dá nem na terra, ele. Não dá nem na terra, ele. Meu Deus. O Bicho é muito. O Bicho é muito chato, cara. Podia falar... Ah, do meio. Vou cortar o vídeo aqui. Isso aqui não dá, mas não dá, velho. Porque tem uma boa chance aí de a gente não sair com essa Megalaninha inteira aqui. Essa Meganeu, né? Tem que sair com o Pai da Flávia. Aí, tá. De volta. Cadê ela? Aqui pra lá. Eu acho que aqui vai ter que tirar ela com o céu. Vai lá buscar ela, eu tô aqui de volta. Eu não sei como é que funciona essa doença aqui, se ela fica te matando aos pouquinhos. Não sei, mas eu não faço nada. Cara, eu tô vindo daqui. Eu, bem, me, 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 me... É muito XP. Eu quase upei. Do 102 pro 103. É muito XP isso aqui, cara. Tá louco. Porque o outro lá tá com 300 mil isso aqui. Ficou 40k esse Diverbird. Opa. Entra a pé mesmo. Não é? Se não, não tem como sair, não. A linha de Megalhannion. Agora, ela não sai de cabelo. Tá faltando aqui. Como é que é que ligar o negócio dela, hein? Não sei, se esse aqui... Vai spinando na parede, enfim, ó. Fica aqui direito. Eita, que... Eita, galera. Tá dando uns drifts. Calma aí. Como é que vira isso, cara? Eu não quero sair da caverna, não. Que que é isso que ele se tá tendendo dano? Foi um bicho quebrando os nossos mortais. Nossa. Quase quebrando os nossos mortais. Por que ele é grana o negócio? Porque na hora eu cheguei. Tá beleza, galera. Então, estamos aqui na saída. Vou ver se eu consigo tirar essa Megalhannion daqui. Então, é isso aí. Se curtiu aí, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Não se inscreve aí no canal. Muito obrigado, Gavi, por participar com a gente. Valeu aí, galera. E é isso aí, galera. Valeu, falou, fui!